Descubra o bem-estar através de coisas novas. Exercitar a felicidade, pouco a pouco, é a chave para quem pretende alcançá-la. Quando foi a última vez que fez algo novo por si? Às vezes estamos tão consumidos pela rotina, pelo dia-a-dia, que nos esquecemos destas pequenas coisas, mas que são tão importantes. Por isso devemos experimentar fazer coisas que nunca fizemos, que aliás nunca nos atrevemos sequer a fazer. Como, por exemplo, ter aulas de dança, resgatar músicas da nossa infância, descobrir um hobby novo, como jardinagem, fotografia, culinária, pintura, aprender um idioma novo, aprender a jogar um jogo de tabuleiro, praticar uma atividade física diferente. Tudo isto pode trazer benefícios para o nosso cérebro, uma vez que o estimula e faz-nos sentir bem. Faz-nos ter mais perspectivas, exercita a nossa mente e faz-nos sentir bem pelas nossas conquistas. E podemos até descobrir novas paixões. Só fazendo é que sabemos se gostamos delas ou não. E muitas vezes nós gostamos e faz-nos bem. Então força, experimente!